Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa É, beleza Eu liguei pra Carol esses dias pra ver se ela já tava vindo E ela falou que ela tava na última prova que ela tinha E eu acho que em breve ela chega Ou hoje, amanhã, ou depois de amanhã Porque senão, gente, já vai dar uns 15 dias de férias aqui E ela ainda não chegou e ela vai perder as férias todas E eu tô achando, eu não sei Mas eu tô quase tendo certeza Que ela ficou de recuperação Não sei não Alô? Oi, Midote Ai, aleluia Aleluia, aleluia Você tá na frente do apartamento? Eu tô aqui na frente Eu não sei qual que é Tô esperando você vir me buscar Você vem? Ah, eu venho Ó, vou te passar a localização pra você ficar mais ou menos aonde tá Porque a praia é gigante Tá E eu vou ficar ali na frente Já Tá Tô aí Pera aí Pronto Deixa eu mandar a localização pra ela Ai Agora eu vou ficar ali na frente Eu vou ficar esperando pra ver se ela chegou mesmo Vamos ver Aqui Pra cá Até agora eu não tô vendo nada Ali Oi, 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 oi Finalmente Cheguei Finalmente você chegou na praia, aleluia Depois de tanto tempo Uh, você viu Preciso tirar essa touca aqui Tá um calor Sim, tá um calor Nossa, já tô até sem camisa aqui, ó De shortinho e tênis Tá forte, hein Ah, você viu Toma Omba, fio Eu sou o homem mais forte do mundo Nossa Tô brincando Mas vem cá Que a gente tem que fazer a sua inscrição aqui no apartamento Pra você ficar aqui, ó Ah, moça Seguinte Essa daqui era a quarta pessoa que tinha pra chegar no apartamento Oi Tudo bem, moça Ai, então tá bom Deixa eu fazer o seu cadastro Qual o seu nome? Carol Então tá Deixa eu colocar aqui Pronto Aí, pronto Cadastro feito Seja bem-vindo e boas férias Uh, uh Muito obrigado É, ela chega e grita pra mulher Pra secretária Você tá tão feliz Que eu acho que a secretária Ficou até brava com você Porque sério mesmo Ela tá ali trabalhando Desde quando eu cheguei Imagina você tá trabalhando E o pessoal todo de férias Curtir Ué, mas a gente vai estar todos trabalhando E ela vai estar de férias, né? Ah, eu acho que não Acho que ela vai trabalhar Da mesmo jeito Mas tudo bem, ó Fala o seguinte Vamos lá pra praia Pelo menos pra você conhecer É... A praia lá como que é E tudo mais E depois a gente vai lá pra curtir Se você quiser nadar mesmo Já pode pular lá no rio E vambora É, rio não O mar Porque não Ele tá na praia Ele não tá no rio Nossa, mas ele é muito bonito Olha só o tamanho dele Tem uns 500 andares Nossa, é muito bonito É, você aprendeu da de skate Eu acho que você tava fazendo aula de skate Porque você não sabia Agora você sabe Tá estranho Ah, não era pra você descobrir, né? Mas eu vi o skate Eu fiquei com vontade de andar mesmo Ah, então tá bom Ó, vem cá Por isso que eu não tava vindo Ah, você não tava vindo Você tava praticando aula de skate Por isso que eu não tava vindo pra praia É, eu tava de férias Eu tava fazendo aula de skate Ah, eu não acredito nisso Eu achando que você tava fazendo prova de faculdade E tudo mais Você tava vendo a aula de skate Que enganei Tá, tudo bem Olha, dá uma olhada aqui Nessa água desse mar É perfeito É perfeito O mar Nossa, que delícia Que delícia É, você viu Que você perdeu Porque você tava fazendo aula de skate Nadando de bruda De frio É Sabe aquele Aquela lanchinha ali, ó Lá na frente Eu e o Sizer A gente alugou ela Que top Amei Andamos já É, a gente alugou ela como iate Mas ela era uma lancha Eu acho que o cara enganou Eu vou lá Eu vou lá Vamos lá Será que você consegue chegar lá? Eu vou de prancha Mas cuidado Que o dono tá ali, ó E ele é meio canado comigo Mas tudo bem Vamos lá Vem Vem Vai Você consegue ir Sai daí Levanta Levanta Vai por cima Você consegue nadar? Vai Vou chegar lá Eu te ajudo Vai Vai Pula lá Vem aqui, ó Pula atrás do barco Cuidado Cuidado Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai dar tudo certo Fica calmo Aí Sobe Aí Pronto Aí Aí Eu não tô conseguindo subir Tá bem Aí Eu já te ajudo, Vidote Pronto Ah, você tá bem? Você tem que tomar cuidado Você não pode se afogar Só que tem um problema Agora a gente vai ter que voltar De um jeito ou do outro Mas olha Vê como tá A lancha Que barra iate, né? Porque O que você acha que é isso aqui? Um iate ou uma lancha? Parece que tem mais uma lancha É, eu também achei que era uma lancha Mas o dono lá insistiu em falar pra alugar como iate Porque eu acho que é mais caro, né? Nossa, acho que ele passou a perna em vocês É, também acho Ai, ai Quase morri afogada Ah Olha Eu acho que é melhor você ficar aqui, ó E eu chamo algum, sei lá Ai, a chuva Algum barco, alguma coisa pra tá ajudando nós aqui Porque senão Você vai se afogar na volta Não, eu não sei E outra chave não tá aqui, né? Ai, a gente pode dar um jeitinho Será que não tem como? Vamos fazer o seguinte Você vai voltar nadando E eu vou atrás Te dando os pés do ouvido Pra você ir pra frente Tá bom Então vamos tentar, vai Vai, vamos tentar Qualquer coisa Mas não deixa eu me afogar, hein? Tá, vai Um, dois, três E pode ir Vai Aí, pronto Vai Aí Cuidado Não, não, não Socorro Gente, socorro Ai, vai pra frente Eu acho Aê Te salvei Eu quase morri afogado também agora Não sei, esse mar tá muito traiçoeiro Ai, Vitor O que a gente faz? Calma, deita aí Vem cá, deita aqui nessa cadeira Deita nessa cadeira Estamos salva-vidas Estamos salva-vidas Deita aí na cadeira Aí, pronto Deixa eu ver Ver se tem água Deixa eu forçar o seu pulmão Pronto Pronto Acho que É Eu acho melhor você ficar aqui Esperando um pouco Nesse sol Pra ver se Você dá uma melhorada Eu não acredito que você tava se afogando Eu também Porque eu fui tentar te salvar E o mar tava meio puxando pro fundo Assim Negócio estranho Nossa, tá muito estranho esse mar Muito traiçoeiro Tá, tudo bem Você tá bem? Você quer que eu te leve pro hospital? Alguma coisa assim Pra você tomar um soro Ou oxigênio? Ah, eu acho que eu tô melhor agora Ah, mas você tomou muita água Acho melhor a gente te levar pro hospital O que você acha? Ah, então vamos, Vitor Ai, ai, ai Então vem cá Vamos lá Vem Me segue Eu acho que o hospital é aqui Ó, pega o seu skate Você vai ter que ir de skate Porque eu acho que é um pouquinho longe Monteiro de skate Que eu vou pegar o meu aqui Meu Deus Na frente do apartamento Tá, cuidado Qualquer coisa você para de andar E eu te espero, tá bom? Vamos lá Eu acho que o hospital é aqui pertinho Vem, vamos Me segue É aqui o mais rápido possível A gente tem que chegar Porque é muito perigoso Caso a água entre em alguma Algum Como chama? Dentro do meu pulmão, né? É verdade E aí vai dar muito mais trabalho depois Vamos O hospital Aqui, ó É ali o hospital Vamos lá A gente já tá chegando Eu vou te Eu vou te levar aqui E aí a gente fica aqui um tempinho Eu acho que Tem que fazer os exames, né? Ver se tá tudo certo com você Só a respiração Eu acho que dá tudo certo Vem cá É aqui O hospital Temos que entrar aqui, ó Vem cá Você tá pronta? Tô Ó, faz o seguinte Você tem plano Você tem que fazer todo o cadastro ainda, né? Entra aí, então Faz os cadastros e tudo mais E eu já vou entrar Eu vou ali buscar alguma coisa Pra você comer, tá? Alguma coisa pra você tomar Comer Tá bom Entra aí e vai fazer o cadastro Tá bom? Vai lá Tá bom, Vidalte Obrigada Deixa eu procurar aqui alguma coisa Pra gente Pra dar pra ela comer Tomar também Porque ela deve tá muito fraca Depois que se afogou, né? Ai, ai, ai Só que eu preciso ir bem rápido Se bem que ela tá no meio de Médicos especialistas, né? Mas eu tenho que tá do lado dela Ela é minha namorada, cara Deixa eu ver Aqui Não tem nenhuma mercearia Nenhum mercadinho Uma lojinha assim Pra mim comprar Algumas coisas Pra ela comer Fruta Bolacha Chocolate Qualquer coisa Eu preciso Pra ela tá comendo Porque ela tá fraca demais Deixa eu ver Aqui Eu acho que aqui Deve ter alguma coisa Certeza que aqui deve ter Alguma mercearia Aqui Opa Beleza Eu vou comprar aqui E já vou voltar Lá pro hospital Pra ficar junto com ela Não é mesmo? Vamos lá Tchau 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 Tchau